Olá, estamos aqui com Totonho Monteiro, produtor musical, pianista e professor de piano e teclado. Ele vai contar pra gente algumas coisas do seu dia a dia. Totonho, diz pra gente, quais são os estilos que você mais gosta de tocar? É o seguinte, eu toco, na verdade, o meu forte é jazz, bossa, porque na verdade bossa é a melhor música do mundo. Eu acho que, eu considero a bossa melhor do que o jazz. Não é que é melhor do que o jazz? Eu gosto mais da bossa. Eu gosto mais da bossa. Totonho, fala pra gente, qual seria o seu novo trabalho para 2007? Nós vamos formar um trio que é piano, baixo, acústico, que é o cão que vai fazer, e a Graciela Ferragutti, que é a cantora. E ela tem uma formação musical, assim, excelente, ela é pianista clássico de erudito, né? E, então eu acho que esse trabalho é um trabalho, assim, que vai, que a gente tá contando, tá pondo muita fé que vai, vai ser um bom trabalho, tá todo mundo entusiasmado com esse trabalho. E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? Fazer shows pelo Brasil, a ideia é essa. A ideia é talvez começar com São Paulo, Campinas, mas é pra quem gosta de jazz, pra quem gosta de bossa, pra quem gosta de MPB, de primeira, né? E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? E, então eu acho que esse trabalho é um bom trabalho, né? Amém. 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 Amém.